2 Coríntios 12, de 1 a 9 Quem achou, diga amém Nos diz assim a palavra de Deus Em verdade Que não convém gloriar-me Mas passarei as visões e revelações do Senhor Conheço um homem Em Cristo, que há 14 anos Se no corpo, não sei Se fora do corpo, não sei Deus o sabe Foi arrebatado ao terceiro céu E sei que o tal homem Se no corpo, se fora do corpo Não sei, Deus o sabe Foi arrebatado ao paraíso E ouviu palavras inefáveis Que ao homem não é lícito falar De alguém assim me gloriarei Eu, me gloriarei eu Mas de mim mesmo não me gloriarei Se não nas minhas fraquezas Porque se quiser gloriar-me Porque se quiser gloriar-me Não serei nécio Porque direi a verdade Mas deixo isto Para que ninguém cuide de mim Mais do que em mim vê Ou de mim ouve E para que não me exaltasse E pela excelência das visões Foi me dado um espinho na carne A saber O mensageiro de Satanás Para me esbofetear A fim de não me exaltar A cerca Do qual três vezes Orei ao Senhor Orei ao Senhor Para que se desviasse de mim E disse-me A minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade Pois me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder de Cristo Amém Vamos orar agradecendo a Deus Maravilhoso Deus E eterno Pai Nesta noite Queremos te agradecer Ó Deus Pela leitura da tua palavra Fale conosco nesta noite Senhor É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Podem sentar Glória a Deus Meus amados irmãos Eu quero Falar nesta noite Sobre um assunto bem óbvio Diante da leitura que eu fiz Eu quero falar sobre O espinho Na carne Na carne De Paulo Para que o tema Não fique muito distante De você E de mim Encare da seguinte forma O espinho Na carne De Péricles O espinho Na carne De Raimundo O espinho Na carne De Jaciara O espinho Na sua carne O espinho Na minha carne Paulo Paulo aqui É uma figura Que nos representa Tá bom Eu quero destacar Nesta palavra De hoje Algumas razões Pelas quais Deus Permitiu Esse espinho Na carne De Paulo E identificar E identificar Segundo é porque Houve a primeira Epístola Aos Coríntios A primeira epístola De Paulo Aos Coríntios Paulo escreveu Aos irmãos Na tentativa De corrigir Ensinos equivocados E fortaleceram A doutrina Entre os irmãos Que já estava Sendo enfraquecida Pelo Desleixo Ou ignorância Dos irmãos Aí ele escreve Primeiro aos Coríntios E Paulo Seis meses Depois Volta a escrever Aos Coríntios De novo A segunda Carta Aos Coríntios Que é a que nós lemos Na primeira Carta Como ele disse Agora eu repito Ele está Ele está Ensinando Ele está Levando os irmãos A não se afastarem Da sã doutrina Na segunda Carta Ele está Escrevendo Para Depender Digamos assim A sua Autoridade Apostólica Por que Pastor Escute isso Segundo a história Dessas epístolas O que aconteceu Foi que Quando Paulo escreveu Para aqueles irmãos A carta Primeiro aos Coríntios Que tinha sido Uma carta Muito dura Nem todos Receberam de bom grado Essa carta E havia Entre os irmãos Em Coríntios Um grupo Que veio Da Antioquia E esse grupo De Antioquia Alguns deles Segundo os historiadores Estavam entre os 540 irmãos Que viram Jesus Ser assunto Aos céus Estava ali Na igreja de Coríntios E esses irmãos E esses irmãos Aí eu posso Perguntar Por que Paulo não era Apóstolo De Cristo Tudo isso Você vai constatar Se você ler O capítulo 12 Você vai ver isso Por que Paulo não era Apóstolo De Cristo Porque ele não Andou com Jesus Isso Aí Paulo começa A carta De 1º aos Coríntios De 2º aos Coríntios Destacando A fidelidade De Deus E ele começa A defender O seu apostolado E aí eu Sintetizo Para chegar No capítulo 12 Ele diz o seguinte De fato Eu não andei Com Jesus Eu não vi Jesus aqui Entre os apóstolos Entre os discípulos De fato Mas eu vi O terceiro céu Certo Ele está dizendo o seguinte Os apóstolos Do colégio apostólico Tiveram a sua oportunidade De ver Jesus Aqui na terra Eu também tive A minha De ver Jesus No terceiro céu Então ele estava Atestando O seu apostolado E eu repito Se você continuar Lindo aqui Você vai ver Que Paulo vai falar Sobre isso Mas o que é interessante Aqui dentro do contexto Dentro da visão Que o Espírito Nos traz Para refletir Nessa noite É que Paulo Diz que As visões Que ele teve Ele não podia Se gloriar Não podia Se gloriar E ele Ele fala Que não podia Se gloriar Mas por que não podia? Porque é possível Que nas visões Que ele tinha De Deus 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 não Lhe permitia Falar Como Daniel Lembra que Deus Falou para Daniel Daniel Segue as palavras Deste livro Porque não é Para este tempo É para o tempo Do fim Então Deus Revelava coisas Para Paulo Dizia Paulo Fique calado E Paulo Não podia Revelar as coisas Que ele via De Deus Que ele ouvia Tanto é que ele vai Citar aqui Nós lemos No versículo 4 Que ele ouviu Coisas inefáveis Que o homem carnal Não é liso Nem falar Coisas tremendas Ele não queria Nem falar E ele começa Usando um personagem Dizendo Eu conheci Um homem O que? No versículo 1 Se você viu Aí na sua Bíblia Ele diz Que não convém Se gloriar De passar Na visão do Senhor Ele usa uma figura E na mesma Narrativa Descobrimos Que essa figura É o próprio Paulo Que há 14 anos Viu o terceiro céu Então quando ele teve Essa visão maravilhosa Ou essas visões Se você pegar O versículo 1 Da sua Bíblia Não está escrito Em singular Não Olha o versículo 1 Visão Não, não Está em plural Visões Ele está destacando Uma Das muitas Visões Ele está destacando Essa visão Por que? Pérex? Deixa eu repetir De novo Para você Que se distraiu Ele está falando Isso aqui Para atestar Que ele também Andava com Jesus Que ele também Ouviria o Jesus Não aqui na terra Quando antes De ser crucificado Mas no terceiro céu Glorificado Por isso ele atestava O seu apostolado Então continuando Paulo está defendendo Sua autoridade ministerial Dizendo que também Conhecia Cristo Que andou com Cristo E que foi arrebatado Para que isso acontecesse E ele não podia Se gloriar nas visões E aí ele disse Que por causa Das visões Deus permitiu Que ele recebesse Um espinho Na carne Bom Irmãos É Algumas pessoas Costumam questionar O seguinte Pastor Qual era o espinho Na carne de Paulo Não se sabe Ao certo Esse espinho Mas Quando nós observamos O texto Tem algumas pistas Mas não é certo Mas existem pistas Que é bem provável Que esse espinho Está ligado Ou a uma doença Ou a uma Perturbação De alguém Enviado para o inferno Para lhe pertumbar Doença Algumas pessoas Dizem que Paulo Tinha meningite Outras dizem Que ele tinha Lombologia Outros dizem Tem até um comentário Que eu não acredito Nesse comentário Eu estou citando Porque foram fontes Que se você consultar Vai ver também Alguns dizem que Paulo Sofria de epilepsia Outros vão dizer Que Paulo tinha Problema de visão Inclusive no mundo Teológico O mais aceito é esse Que a espina Caricola Era sua incapacidade De enxergar Tanto que algumas De suas cartas São ditadas Ele dita E alguém escreve Como é o caso De Romanos Galatas Ele escreve Com letras grandes Mas ao certo Dizem assim Qual foi Esse Ninguém sabe Então Poderia Ter sido um caso De doença Outros dizem também Que poderia ter sido Um mensageiro De Satanás Ou seja Um homem Uma pessoa De carne e osso Que aonde Encontrava Paulo Afligia ele Criava situações Contra o evangelho Que ele pregava Ele chama de Mensageiro De Satanás E o texto É claro Em dizer Que a opressão Não era espiritual O espinho Não era o espírito O espinho É na Carne Era perturbações Na carne Na matéria A palavra Que aparece Para a carne É sartes Literalmente Matéria Alguns também Dizem Isso aqui É uma terceira Linha também Que dizem Que o espinho Na carne De Paulo Poderia ser A sua solidão Ou as perturbações Na consciência Pelos inocentes Que ele matou E que Satanás Jogava no seu rosto Os inocentes Que ele havia matado Quando não conhecia Jesus Durante a perseguição Descrito Está no capítulo 7, 8 e 9 De atos dos apóstolos Mas eu repito O que eu disse No começo Não é incerto Tudo isso aqui São ilações Teológicas São Conjecturas Imaginações Logicamente Baseado em Vestígios Da história Mas nada Comprovado Atestado O fato É que tinha Alguma coisa Que atormentava Paulo E quando nós Observamos Por exemplo O apóstolo Paulo Quando ele diz aqui Me foi dado um espinho Edotimói Escolopes A palavra Escolopes Aqui no grego Escolopes Significa Estaca Processo de estacamento Geralmente Quando se queria Punir alguém Naquela época Pegava um estaca Enfiado embaixo Da unha Devagarzinho Podia um processo De estacamento Que era enfiar Um estaca Na barriga Até sair pela boca A linguagem De Paulo Que é figurada O que ele está Querendo dizer Era algo Que lhe trazia Um sofrimento Lento Uma tortura Lenta Era algo Que lhe causava Muita dor É isso que ele está Dizendo Agora Essa dor Ninguém sabe Se era psicológica Ou ninguém sabe Se era dor física Por doença Mas aí ele vai Soltar Mais adiante O seguinte Que Esse Escolopes Que é justamente Essa estaca Que lhe atormentava Essa tortura física Ela vinha para lhe Escolfetear Aí no versículo 7 Escolfetear aqui Colafiso Significa Bater o rosto Com as costas Da mão A ideia é a seguinte Era alguém segurar Ele pela camisa E bater Com as costas Da mão No rosto dele Sem que ele pudesse Reagir Na época Em que Paulo Disse isso aqui Essa expressão Que ele usa Colafiso Significa na verdade Bater Em forma humilhante Porque quando alguém Batia com as costas Da mão No rosto de alguém É porque ele não queria Bater com a frente Da mão Então batia com as costas Para humilhar a pessoa Bater com a frente Da mão Era até de certo Modo ou roso Então batia com as costas Então Paulo está dizendo Que o espio na carne Ele humilhava Era uma maneira De me colocar Como nós diríamos aqui Mais baixo do que Um cachorro de rua Era humilhação Aquilo que ele sentia Repito Ninguém sabe ao certo O que era Mas era doloroso E humilhante Aí as conjecturas Teológicas Rolam Bastante Na imaginação Dos estudiosos E aí Paulo vai continuar Dizendo no versículo De número 7 Que esse espio na carne Foi dado a saber Como o mensageiro De Satanás E ele confeteava E ele confeteava Apóstolo Queridos É aqui que começamos A entender O que Deus nos trouxe Para ouvir Nessa noite Paulo era um homem De Deus Que tinha Relacionamento Profundo Com Deus Mas ele percebia As suas limitações Ele percebia Que apesar De ter Tudo aquilo Que nós chamaríamos Aqui de polpa De moral Com Deus Ele percebia Que ele tinha Uma limitação Ele percebia Que tinha algo Que lhe humilhava Ele percebia Que tinha algo Que lhe trazia dores Ele percebia Que tinha algo Que lhe torturava Muito bom Ele tivesse Grande intimidade Com Deus E aqui que nós Começamos a entender O seguinte Todo homem De Deus E toda mulher De Deus Em alguma área Da sua vida Tem algum tipo De espinho Na carne Esse espinho Na carne Pode ser uma doença Literalmente física Tem homens de Deus Que tem tuberculose Tem homens de Deus Que tem astrose Tem homens de Deus Que sofrem doenças renais Tem homens de Deus Que sofrem De várias doenças físicas Ou quando não O espinho na carne Pode ser alguém Não necessariamente Um inimigo Que lhe percebe Também pode ter Um inimigo Que lhe percebe Uma forma de governo Que lhe percebe Ou uma opressor Que lhe percebe Ou também Pode ser um parente seu Que enquanto você Está pregando Ou você está Fazendo a obra de Deus Está lhe envergonhando Está despregando Tudo o que você prega É um espinho na carne É um marido Que não quer nada Com Jesus É uma esposa Que não quer nada Com Jesus Ou filhos Que não querem nada Com Jesus Ou pais Que não querem nada Com Jesus E que quando você olha Você diz Deus ajuda todo mundo Liberta o lar de fulano Liberta o lar de ciclano O lar de beltrano Mas o meu lar É uma derrota É um espinho na carne Que me esbofeteia No rosto E volta em meia Vem o membro do diabo E diz assim Você quer ser grite Você quer ser bom Mas o seu mar É uma derrota E você olha para Deus E diz Deus Até quando Esse pode ser O seu espinho Na carne Quando não pode ter o espinho Na carne Na sua área econômica Também Você vive passando Sérias dificuldades Fala de um Deus rico E vive passando Humilhações Dificuldades Tem uma maior poupa Com Deus Você olha Em dias escuras Você olha Em dias escuras Em dias escuras Você olha Para o seu quadro econômico Você olha Para a sua vida Você percebe Que é literalmente Não estou falando Fingurado É literal Literalmente Você é um Falante Economicamente E você percebe Eu tenho Um espinho Na minha carne E dói Olhar para o meu filho Olhar para a minha filha Para a minha esposa Para os meus familiares E não ter o que comer Olhar para o outro Dizendo Eu não tenho o que comer hoje Eu vou ser algum dia Emprestado ali Ver um gás faltar E não saber o que fazer Você percebe Que como homem de Deus E como mulher de Deus Você tem Um espinho Na carne Diante desse quadro O apóstolo Paulo Nos ensina Que aqui na terra É possível Ser homem de Deus Ser mulher de Deus E mesmo assim Ter sérias limitações Na terra É possível O evangelho Não é aquilo Que todo mundo Está dizendo por aí Nem sempre É aquilo Que todo mundo Está dizendo por aí Pare de sofrer É verdade Você vai parar de sofrer Você não vai para o inferno Mas não significa Que você não vai passar Por dificuldades Não vai precisar Por prova Por luta Por tribulação E deixa eu lhe dizer uma coisa Tem luta Tem prova Tem tribulação Que é por um momento Mas tem outras Mas tem outras Que é para a vida inteira Você não vai se libertar É um espinho na sua carne Tem espinho na carne Que você Passa meses E Jesus tira Mas tem espinho na carne Que você vai passar A vida inteira Vai para o céu Nesse negócio Claro que é no modo Só quer dizer Tudo morrer Só ninguém leva Essas coisas Com isso Meus amados irmãos Eu quero que você Entenda essa palavra Que Deus tem de consolo Para você E orientação Nessa noite Que é possível Ser homem de Deus A Bíblia diz No capítulo De número 16 Versículo 33 Do Evangelho de João Tenho vos dito isso Para que imitem as pazes No mundo Tereis aflições Plural Mas tem de bom Eu venci Disse Jesus Salmo de número 34 Versículo de número 18 Diz assim Muitas são As aflições Dos justos O Evangelho É muito bom Mas tem espinho na carne Às vezes nós olhamos Para nós E nos sentimos Impotentes Diante das tribulações E das dificuldades Que enfrentamos Mas olhando Para o exemplo De Paulo E trazendo o exemplo Para a nossa vida Tem uma pergunta Que a resposta Serve para mim E para vocês E a pergunta é Por que Deus permitiu Espinho na carne De Paulo Por que Deus permitiu Espinho na carne De Péritos Por que Deus permitiu Espinho na carne De Raio Porque Deus permitiu Espinho na carne De dar uma Estoura Por que Por que nós Fazemos o certo E Deus permite Espinhos em nossa carne Sem forçar o texto Existem quatro Respostas Para essa pergunta Primeiro Deus deu o espinho Na carne De Paulo Em primeiro lugar Para que ele Não Se Exaltasse Olha o que Olha o que diz O versículo 7 A parte A do texto Olha Com muito carinho Olha para mim Olha para a Bíblia Tá bom Olha para a Bíblia Você vê aqui Para ouvir a palavra De Deus Não foi a palavra De Péritos Então Com carinho Olha para a sua Bíblia Versículo 7 A parte A A parte É até onde A vírgula Tá Olha o que Deus vai dizer E para que eu não Me exaltasse Pela excelência Das revelações Foi-me dado Um espinho Na carne Percebeu? Para que eu não Me exaltasse Me foi dado Um espinho Na carne Agora olhe para mim E ouça a explicação Paulo Você deve estar perguntando Pastor Paulo eu vou me exaltar Resposta Antes de conhecer Jesus Sim Era autívio Orgulhoso Pedante Mas depois que conheceu Jesus Não Quando Paulo Não conhecia Jesus Paulo era de família Bastada Tinha dinheiro Ele estudou Com os melhores mestres Da época dele Era um poliglota Falava grego Falava hebraico Falava romano Era um homem contemporâneo Paulo foi um homem notório Era filósofo Escritor Era um homem tremendo Tudo que Paulo fazia Dava certo E lá um dia Como vocês sabem No capítulo de número 9 de Atos Ele revela que é seguir A igreja Encontra Jesus E muda de vida E quando ele muda de vida Jesus Começa a usar Paulo poderosamente A partir do versículo Do capítulo 13 de Atos Ali é o novo Paulo Que agora é salvo Desculpa Ali era o novo Paulo Que antes era salvo E esse Paulo Começa a ser usado Poderosamente Por Deus Deus começa a dar a ele Versículo 1º Do capítulo 12 Visões Quanto o Espírito Mais tremenda E Paulo percebe Que Deus estava com ele Era mais um empreendimento Em que estava dando Tudo certo E o diabo olhava Para Paulo e dizia Se Paulo se exaltar Pega ele Aí o que é que Deus fez? Colocou um espinho Na cara de Paulo E disse Paulo Você tem visão Você tem pouco Para comigo Eu te revero muitas coisas Mas eu vou te dar Um espinho na carne Para quê? Para você não se exaltar Porque se você se exaltar Paulo O diabo vai te alcançar Na jornada Então é melhor você Sofrendo humilde Do que exaltado Perdido Isso você vai constatar Lendo tudo o que nós lemos Mas é melhor você Humilde e salvo Do que exaltado Perdido Se glorie na fraqueza Porque se você Se gloriar na força Você vai se perder Por isso que você Tem que acreditar Que quando você está fraco Aí é que você está forte Irmãos A Bíblia diz Que aquele que A si mesmo Se exalta Deus humilha Mas aquele que A si mesmo Se humilha Deus exalta O que é que nós Aprendemos aqui Nesta noite Nós aprendemos o seguinte As dificuldades Que você enfrenta Na sua vida Irmã Quer seja Na área da saúde Quer seja Na área da família Quer seja Na área econômica Deus está colocando Deus Tem gente Eu digo A maioria de nós Toda a maioria de nós Que não pode ter tudo Se tiver Se exalta E se se exaltar O diabo diz Achei o coração dele aqui Aleluia Jesus disse Não em tesouro Em tesouro Na terra Onde a ferrugem Consome E os ladrões Minam Em tesouro Em tesouro No céu Aonde o ladrão Não mina E onde a ferrugem Não consome Porque aonde Estiver O vosso tesouro Aí Estará O nosso Coração Então Deus permite Situações aqui Na nossa vida Irmão Situações na vida De perigos Irmãos Para perigos Não se exaltar Situações na minha vida Deus falasse assim Você não é Essa cocada toda Que você acha Que você é Você é um ser humano Ilimitado Mas é melhor Irmão Assim Você é humilde Na presença De Deus Irmão Não é você Que se exalta Não Quem te exalta É Deus É Deus Que exalta você Quando o diabo Chega Abolando lá Dizendo que na terra Não tem homem E não tem mulher de Deus Deus aponta Do céu Para a terra Como apontou Para a joia Diz lá Viste meu cego Périgos Viste meu cego Raio Lombo Viste minha pastora Graciara Viste seu nome Viste o fulano É verdade Tem um espinho Na carne Mas é íntegro Se desvia do mal É reto Quem te exalta É Deus Quem te exalta É Deus A Bíblia fala No livro de Atos Dos Apóstolos Capítulo 19 Que um grupo de jovens Foram expulsar Um demônio Em Éfeso Os filhos Do sacerdote Da sinagoga De Éfeso Foram expulsar um demônio E disseram em nome De Jerusalém Paulo Preconjunto Saia dele O demônio falou assim Foi esse Jesus E sei quem é Paulo E vós quem sois O diabo não quer conhecer Seu nome do inferno Como um grande empresário Pode ser até que sim Mas se isso te prejudicar Ele não quer conhecer você Como isso está lá O diabo na verdade Ele quer conhecer Os homens de Deus Ele quer temer Melhor dizer Os homens de Deus Do que ele De você ter tudo E o diabo não tem medo De você O diabo na tua casa Diz assim Eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu conheço E quem é você Você tem carro Na naragem Anda de helicóptero Anda de avião Tem saúde de ferro Tem isso Tem aquilo Tem aquilo Mas é um luxo Espiritual Não é nada Eu prefiro Me gloriar Na minha fraqueza Porque quem nos exalta É o Deus Dos céus E da terra É ele Que nos exalta Eu prefiro Me gloriar Na minha fraqueza Segundo lugar O Espírito na cara De Paulo Foi dado também Para que ele Orasse Mais Versículo 8 Da sua Bíblia Foi dado Para que ele Orasse mais Presta atenção Vê se o pastor Está postando o texto Vai e olha Para o texto Ó Versículo 8 Acerca do qual Qual o que? Do Espírito na carne Quem está entendendo Diga amém Eu gosto Eu não me revela Sabe a palavra Que eu fico todo ousado Todo ousado Osado Osado Vamos lá Acerca do qual Três vezes Orei ao Senhor Para que se tivesse Para que se desviasse De mim Nem está havendo Óvores mais graves Aí Fazer comparação Com vocês também Viu Que é quando Eu boto esse Eu não sei Que eu estou no Videóculos Quando eu baixo As vistas Assim Não vejo nada Para ver Tem que olhar Por aqui Aí é É luta Mas vamos lá Então eles oravam Paulo orava mais Para Paulo orar mais Por isso que Deus Desce na carne Por causa de se orar mais Agora o que é Tem três vezes A palavra Vezes Aí irmão Significa Três períodos Ou três momentos Diferentes Pegue o pensamento Comigo Você acha que Paulo era Que nem Péritas Que ora meia hora E acha que ora muito Eu conheço História de homens Que já li Dos homens orar Doze horas No joelho Ininterruptamente E no bom Sentido Da palavra Me matar De inveja Eu quero ser assim Mas eu não consigo Mas eu quero ser Doze horas No joelho Já vi histórias De pessoas Que dobrou o joelho Para orar um pouquinho Para orar um pouquinho Para orar um pouquinho Jesus Dobrou o joelho Para orar Seis horas Da tarde Quando é quatro horas Da manhã Ele está vindo Por cima das águas De três horas Da tarde Até mais ou menos Três horas Da manhã De joelho Você acha que Paulo orar Três vezes Aqui Significa três períodos De oração Eu não sei Exatamente Quanto durava O período De oração De Paulo Mas usando A minha imaginação Vou me desmorar Menos de cinco horas Nem aqui Nem no Japão É o homem do coração Você é o homem Que quando dobrar O joelho Fechado o olho Deus abre o mundo espiritual Para ele Você acha que é assim A gente ora Já vem não ver nada E você agora Uma, duas horas Imagina você Vendo o céu Você vai querer Levantar do joelho Não vai E se alguém me chamar Você ainda fica chateado Falou rapaz Agora que está me conhecendo Jesus lá dentro do trono Eu chego errado É igual aquele irmão Que quando morre E vai sendo recebido No céu de Jesus Vinde bendito do meu pai Não vamos dizer Vinde bendito do meu pai Ele vai entrando O anjo fala Para aí Tem alguém orando lá embaixo Volta Aí quando ressuscitou Tudo no enterro Ressuscitando O fulano ressuscitou O cara levanta de cara feita Quem for o infeliz Que olhou comigo aqui Estava chegando no céu Rapaz E agora você ora Voltou para cá de novo Eu tenho que morrer de novo Sabe que você orou Mas voltando Paulo orava muito O espinho na carne Que Deus permite Que venha sobre a minha E a sua vida É para que nós oremos mais Tem gente que não ora mais Porque não tem espinho na carne E é um problema Quando ele se acomoda Com os problemas Nós temos que Dedicar uma vida de oração E Paulo Apesar de toda a pouca E eu repito Pela quarta vez Que ele tinha com Deus Era vencido E o espinho na carne Eu quero se dedicar Mais a esse ministério De oração Irmão, irmã Você que está aqui Nessa noite Não murmure Nas dores Que você sente Física Emocional Ou moral Não murmure Deus está chamando você Para algo mais profundo Creio Faça desse limão Uma limonada Pare de murmurar Deus está te chamando Para o oração Pastor Estou enfrentando Crise econômica terrível Está tipo a lasca de fogo Deus está te chamando Para a oração Pastor Meu amigo Meu marido Parece satanás A minha esposa Parece um demônio Meu filho Parece um monte de encosto Deus está te chamando Para orar Pastor Eu não tenho nada Para comer É uma crise terrível Entradinha e saidinha E a companheira Pastor Deus está te chamando Para orar Pastor Eu tenho um trio De negócio Mas a perturbação Tem que ter É crise na justiça É problema do governo Eu não sei o que 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 Deus está te chamando Para orar Eu não sei qual Deixe tu na carne Mas eu sei qual é a solução Ora que melhora Diz que é o céu Enquanto você pode achar Ele tem consolo Para ti Se aqui embaixo Está cheio de tribulação Levando os tesouros Em oração E olha para o céu Porque é de lá Que vem o teu socorro Bendito seja o nome De Jesus É de lá Mas tem gente Que quando é chamado Para oração Faz o que? Murmura Aí o espinho Na carne Some Ah 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 Aperta mais ainda Não era assim Com os judeus Quanto mais murmuração Mais o espinho Doía Se o teu espinho Está te Está te Como Como ele está no começo Que está te Furando Profundamente Na alma Vai orar irmão Ouça O que o Espírito Santo Está falando Dentro dessa mensagem Vai orar Deus chamou Paulo para oração Terceiro e penúltimo lugar O espinho Na carne de Paulo Foi dado Também Para que ele Reconhecesse A suficiência Da graça De Deus Em sua vida Versículo De número nove A partir do texto E me disse A minha Graça Te basta Deus está falando Para Paulo O seguinte Paulo Que eu vou falar Que é estranho Mas é verdade Paulo Você está se queixando Por esse problema Na saúde Você está se queixando Por essa Perseguição De homens Você está se queixando Por causa das Perturbações Da sua consciência Culpada A minha Graça Te basta A minha Graça é maior Do que tudo isso Sabe o que Deus está dizendo? A minha Graça é maior Do que a cura Que você está me pedindo Perceba Que você está envolvido Em uma coisa maior Que a Graça De Deus O simples Fato De Paulo Poder falar Com Deus Germandade Vai inimaginável Vamos ser humano Pecador O que falta Irmãos É nós recebemos O tamanho da Graça Que nós recebemos Muitas pessoas dizem assim Ah se Jesus não me curar Eu vou sair da igreja Se Jesus não resolver o problema Eu vou me desviar Não recebeu a Graça Está trocando a Graça Por migalha Pastor me cura A migalha É Diante da Graça Não é nada De tanta gente De tanta gente Que foi curada Que está no inferno Hoje De tanta gente Que nem importa De emprego Ficou bilionário Que está no inferno Hoje A maior riqueza Você já tem O resto É detalhe Jesus disse Buscar em primeiro O reino de Deus E a sua justiça E o resto É detalhe E nós ficamos Nos preocupando Às vezes Não que não Temos que nos preocupar Somos seres humanos Mas agora Preocupados Temos que colocar Querem colocar Acima da Graça E ficamos nos preocupando Com tanta coisa Aqui embaixo O maior presente Você tem Você está me ouvindo Aqui agora Me ouvindo Nesse momento Se você Quer que tenha Uma aliança Com Cristo Morrer aqui Agora O teu espírito Vai encontrar Com Deus Não importa Se esse corpo Velho Que nós temos aqui Tinha dinheiro Não tinha dinheiro Tinha beleza Tinha beleza Tinha saúde Não tinha saúde Era perseguido Não era perseguido Não importa Se ele cair aqui Ele vai virar pó Mas o teu espírito Vai subir ao encontro Do Senhor Nos ares Isso é graça Perceba isso E não deixe as coisas Deste mundo Ofuscar essa grandeza A graça Te macho A graça É o melhor presente Deus está falando assim A minha graça É suficiente Para você Paulo Isso é suficiente Para nós Com ou sem A graça Maior que tudo Em quarto E último lugar Para terminarmos O espinho Na casa de Paulo Foi dado Para que ele Se Para que o poder De Deus Se aperfeiçoasse Na sua fraqueza Notem por favor Ainda dentro Versículo 9 A parte B Do meio Para o fim Para a gente Terminar Diz assim Porque Está vendo Porque O que O texto Está dizendo Justamente Para esse espinho Na carne Me veio Porque a graça Habite Habite o poder De Cristo Sabe o que Paulo está dizendo Eu vou Me gloriar É dentro Dessa prova Que Deus Me permitiu Estar Se ele Quiser Me tirar Ele Me tira E se ele Não quiser Me tirar Ele Não me tira Mas o importante É que o poder De Deus Se manifeste Em mim O poder De Cristo Habite Em mim Eu bendito Seja o nome De Jesus Isso me faz Lembrar um caso Deixe-me contar E terminar a mensagem De um certo grupo De irmãs Que estavam orando Para Deus Livrar Livrá-las De uma prova Então eu disse Para as irmãs Vão até o centro Da cidade Que eu quero falar Com vocês Isso é uma história Que contam Como se fosse verídica E eu acredito E quando elas chegaram No centro da cidade Elas foram conduzidas Até um orígues O orígues É um indivíduo Que trabalha com o ouro E quando ela Entrou ali No orígues Antes de conversar Com o orígues Ela viu o orígues Em seu orifício Em seu ofício E o orígues Estava pegando Uma pedra Uma pedra bruta E colocando O dedo em fogo E de repente A pedra bruta Começou a soltar As cascas E na ponta Da tenaz Que era aquele objeto De segurar o ouro Foi ficando o ouro O ouro foi ficando Meio amarelado Depois foi ficando Cada vez mais brilhoso Aquela amarelada Cada vez mais brilhoso E ficou um brilho Terrível O orígues Quando ela tirou o ouro E guardou E perguntou Para as mulheres O que vocês querem Se não nada não O que nós viemos ver Aqui já saímos Já vimos Enquanto aquelas mulheres Estavam tendo Aquela visão Desculpa Enquanto eles estavam Tendo o ouro E perguntaram O que vocês querem comigo Ele respondeu Para ele o seguinte O que vocês querem comigo E elas disseram assim Nós queremos saber Por que você tratou a pedra Desculpa A história é assim Tratou a pedra No meio do fogo E não deixou E só tirou a pedra No meio do fogo Quando o ouro Estava brilhando Aí ele falou assim Bom Porque eu controlo A força do fogo E ela disse assim E se o fogo Passar do ponto Queima o ouro Ele falou assim Queima Baixa a qualidade Do ouro Aí a mulher me perguntou E como é que você sabe Que o ouro Estava pronto Para sair do fogo E ele respondeu Porque eu conheço Que o ouro Está pronto Ou provado No fogo Quando ele consegue Dentro do fogo Repletir A minha Imagem A prova Que você está passando Não é para te matar Deus vai tirar você Da prova Quando ele quiser Mas enquanto você Estiver no fogo Ele quer ver A imagem dele Sendo refletida Através de você Então em nome De Jesus Nesta noite Aprenda que o poder De Deus Ele se aperfeiçoa Na sua fraqueza Fraqueza que é Dependência de Deus Não é você Depender de você mesmo É você entender O seguinte Eu não tenho Para onde correr Deus me permitiu Estar assim Ele me permitiu Chegar até aqui Só me resta Me render a ele E se me render a ele Estar fraco Eu vou me Gloriar Na minha fraqueza A palavra Gloriar No original Significa Ostentar Na minha fraqueza Então em nome De Jesus Você quer ostentar Você quer se gloriar Então se glorie Na sua fraqueza Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Quando você Está fraco Ele está forte Então em nome De Jesus Eu termino agora Você que está aqui Doente Jesus pode te curar Mas se ele não te curar Vai dando glória A si mesmo Olhando para Jesus Autor e consumador Da sua vida Você que está aqui Em crise econômica Ele pode resolver Tua crise Mas se ele não resolver Vai dando glória A Deus a si mesmo Você que está aqui Onde enfrentando Problema de família E filho na carne Terrível Teu marido Teu esposa Filhos Se ele quiser resolver Ele resolve Mas se ele não quiser resolver Vai dando glória A Deus a si mesmo O importante De instituto É que você esteja Na presença E que o poder De Deus A mente Na sua alma É que o poder